Estilosos, looks combinando com os donos e cheios de disposição para começar a caminhada. A preparação dos pets antes do evento contagiou geral. Ele é muito participativo com os outros pets, gosta muito de estar junto. E ele corre com o meu esposo, então a caminhada tinha tudo a ver. E teve pet estreante. É o caso da Lili, que foi resgatada pelo Max. E hoje é o xodó da família. Geralmente, cãozinho, quando ele é resgatado, ele passa por alguns traumas, mesmo que novo. Então, mas eu estou aqui, o cara vai beber boa, tem muito doguinho aqui, de tudo quanto é tipo, raça. A minha é a famosa caramela, né? Os amiguinhos de quatro patas espalharam alegria na quarta edição da caminhada em Campos. Um grande público esteve presente para participar. Uma manhã produtiva e recheada de atrações. O objetivo da caminhada, beneficente da criadora e companhia, foi levar a conscientização para os cuidados com os animais no dia a dia. Um final de semana de muita troca de experiências e solidariedade. Várias doações de ração foram arrecadadas para o projeto social da Lenita. Quem está participando hoje aqui da caminhada, adquiriu um kit de ração, dois quilos de ração. A gente fez essa doação para a Lenita, ganhou um kit e vai poder caminhar hoje aqui com a gente. Então, assim, o principal objetivo da caminhada, ajudar a Lenita, que é uma tutora de animais, que exerce um papel lindo na nossa cidade e que não tem muita ajuda. Então, assim, uma rede com uma criadora e companhia que gosta, que ama, que cuida dos animais, a gente precisava ajudar a Lenita, que é uma pessoa também que tem esse mesmo objetivo. Um evento que já vem vindo há alguns anos e sempre ajudando a gente no nosso projeto, doando as rações. Agradeço a todos que compraram o kit, a todos que participaram, que fizeram desse evento um sucesso e pedi a vocês que continuem participando de todos os eventos na Causa Animal. A Causa Animal precisa de vocês na nossa cidade e a gente só pode contar com vocês. Durante a caminhada, vários parceiros estiveram presentes para alimentar os pets. Também teve atendimento especializado, brinquedos e muitos brindes. O que está envolvido nesse processo? A pessoa vai participar de bingo, a pessoa vai concorrer a prêmios, a viagens. A gente tem vários parceiros hoje aqui fazendo esse evento acontecer. A iniciativa trouxe uma nova opção de diversão para as famílias, onde os animais foram as estrelas do dia. A gente sabe que o pet hoje é um membro da família, né? Ele faz parte da família. A Criador e Companhia já mensalmente exerce aqui o nosso domingo na praça. O que é o domingo na praça? A gente está aqui uma vez por mês realizando também uma série de ações na praça. A caminhada é um evento maior onde a gente consegue hoje ajudar a Lenita. Mas essa interação tutor e pet, o espaço ao ar livre onde o pet consegue estar com o seu tutor num domingo de alegria, isso é muito bacana. A caminhada 2024 foi o maior sucesso. E para a próxima edição, o público já pode esperar muito mais. A gente tem a marca de uma tonelada de rações arrecadadas, é sensacional. E outra, com a expectativa, já tem gente comprando mais ali. Então assim, a gente já teve que fazer entrega há mais de uma semana atrás de 450 quilos para a Lenita. Porque a gente não ia dar conta de armazenar esse monte de ração. E como ela tem muitos animais, esses animais também já estavam precisando dessas rações. Então assim, a gente fica muito feliz de saber que um dia antes do evento a gente já tinha uma tonelada de rações arrecadadas. Então isso é muito bacana. Gente, que sucesso! E parabéns, criador e companhia. Que sucesso! Agora tem que fazer um novo evento dos looks dos bichinhos. Gente, eles arrasaram, viraram as estrelas. Parabéns a todos que compareceram, que fizeram as doações. Eu tenho certeza que está fazendo aí a alegria de todos que convivem com a Lenita. Porque esse foi o grande objetivo e foi mais do que alcançado.